E quem é que vai chegar lá no começo? E agora? Agora não te vejo a cara! Ai! 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 Cuidado o problema venciado de que este não era meu! Agora! Pesta para cima! Não vou deixar em mim! Ai! Que sorrispeza! Ai! Olha! É capaz de ser a minha melhor! Boa! Daqui não sai! Não sai! Não sai assim! Vem! Uh! Ai! Não sai assim! Não sai assim! E agora vai! É para não tentar não ter sido! Hahahaha! 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 Tchau! Tchau!